E aí pessoal, beleza? Hoje vamos jogar esse jogo aqui né, chamado Flying Simulator né, que é um jogo bem da hora aqui, que você é um anjo né, óbvio que você é um anjo com asas né, é, você é um anjo com asas, é exatamente isso cara, é bem isso, é bem isso. E bem nesse jogo aqui é pra meio que você né, é pegar esse negócio aqui né, pra aumentar velocidade e tempo de voo, pra você poder ser mais rápido né, e bem né, aqui ó, dizendo um negócio aí que, né, você vai ter que pousar pra ver né, negócio de nível, pra cima e embaixo, pra cima, e tem uma palavra dizendo aqui embaixo, É, calma aí, velocidade e tempo de voo, aí ó, pronto, então, é, você tem que pousar pra você poder ler né, meu filho, se quiser né, óbvio, se você quiser pousar. E mano, faz é tempo que eu não gravo mais jogo né, faz é tempo né, é, meu Deus, tá até dó, calma, 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 não seja igual um vilão, calma, calma, calma aí né mano, eu acho que eu tô interagindo como se fosse um vilão, calma aí né. Ok, já concluí o tutorial né, no meu caso aqui, e bem, agora é só jogar né, meu filho, é só jogar né, meu filho, né, é só jogar né, meu filho, é só jogar, não é? Velocidade e tempo de voo, o quê? Ah, mas eu também acordei cedo, né, acordei tipo muito cedo, sabe, aí eu acordei 4 horas mano, acordei 4 horas, certo? Acordei 4 horas, meu Deus, Jesus Cristo, você não sabe a fobia de uma pessoa que pode ficar na escuridão cara, você não sabe, você não sabe de nada, não sei, você não sabe, ok. E mano, pra falar a verdade, eu tenho um chat de voz, sabe, tipo, é um chat de voz né, pra você falar em tempo real, óbvio né, pra você falar com as pessoas nesse jogo. Eu já tenho até meu número verificado no Roblox né, pra, acho que, pra usar né, esse negócio, pra poder né, usar pra se comunicar, eu acho. Um dia desse eu tava, escutando uma voz estranha lá no Sobreviva a Desastres Naturais mano, e mano, você não vai acreditar, era uma pessoa de outro país mano, e eu nem sabia que era mano, pensava que era português velho, mas, eu só entendi quando ele tava falando mano, mano. Eu acho que não é muito comum, brasileiros lá não, mesmo não né, é, eu acho que não, ou talvez sim, sei lá, eu não sei de nada, não sei de nada. Nível para cima, hum, beleza. E mano, é, pra falar a verdade, é, eu tinha comprado o cavalo lá no Yellowstone, um Leachet. Querem que eu grave com ele? Se sim, comente aí nos comentários. Mano, esse jogo tá perfeito mano, você não sabe esse jogo, esse jogo aqui tá perfeito viu mano. Além de ter umas boas, 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 qualidades né, aqui na tela né, que tô vendo as cores, né, no meu caso. É mano, tô interagindo como se fosse retardado. Calma, calma, eu não sou retardado. Calma aí né meu filho. Ok, bora aqui voar. Nossa. Ó, ó. Olha só. Tô voando igual um anjo aí, meu Deus do céu. Calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Ó, negócio de acelerar, sei lá o que que é isso, mas beleza. Negócio aí né, pra acelerar o voo. Nossa, o tamanho da altura que eu tô voando aí, nossa. Tá pega. Nossa, cai mano. Caraca. Nossa. Mano, é... Mano, é... Não sei se você sabe né, que no Yellowstone On Lashed, infelizmente tem que comprar os animais. Principalmente o caçador né, que meio que ele custa mais ou menos, acho que 40k de moeda, se não me engano. E mano, é... Isso não significa que você é obrigado a ser, você mesmo vai lá jogar, blá blá blá. Não faz nada né. Faça o que você quiser. Desbloqueie todos, ou jogue mesmo assim. Né, jogue mesmo assim sem se preocupar. E mano, esse jogo aqui tá perfeito que eu tô jogando cara. Esse jogo é uma perfeição sabe, tipo, uma perfeição sabe. Nossa, nível aumentado. Nossa. E mano, é... Talvez um dia, né, eu joguei um cavalo no Yellowstone. Sabe, aquele animal lá né. Então né. Sem falar que ele tem um coice. Que o botão pra fazer isso é o especial, sabe. A palavra especial. É um negócio aí né, do ataque secundário. Secundário. Não sei, velho. Mas você sabe, se sabe como, se sabe falar isso. É. Fale aí. Não sei de nada, velho. Eu acho que eu tô muito esquecido já. Tá, eu sei que eu tô perturbando você. Eu sei, eu sei. Eu sei que eu tô perturbando com minha... Meu sono, meu sono. Tô acordando, acordando. Eu sei. Eu sei. Eu sempre sou assim, tá. Sou meu preocupado. Ok. Agora, eita. Nível máximo. Nível máximo. 25. Que é no caso pra renascer né, óbvio. Tá né. Eu vou renascer né. Fazer o que né. Bora lá, renascer. Vamos lá. Agora eu tô no nível 1. Eu não acredito. Agora eu vou ter que sofrer pra pegar level 1, né óbvio. Level máximo. No meu caso. E mano né. Esse jogo aqui é muito bom né. É um jogo muito bom esse jogo aqui. No meu caso né. E mano. Cês já sabem né. Meu primeiro vídeo. A última vez que eu postei o vídeo. Pela primeira vez foi do Playbox Safari mano. Jogando com a Giraffe. Fede mais com o som de China. Sabe. Mano. É muita nostalgia. Nossa. É muita nostalgia. E mano. É muito mesmo velho. Muito mesmo velho. É muita nostalgia. Dá até vontade de chorar. Sabe né. Até porque isso faz muito tempo né. Que eu postei o vídeo lá né. Do Playbox Safari. E etc aí né. Bem. O motivo de eu não trazer vídeo de Playbox Safari. É porque. Acontece que não tem atualização ainda. Eu só sei quem vai ser remodelado cara. Ah. Cês. Cês sabem mano. Cês sabem. Adivinha quem vai ser remodelado. O leão cara. Mano. Cês não tem nem a noção velho. Cara. E outras. E algumas sugestões. Blá blá blá. Sei lá. Não me lembro. Bem né. Fazer o que. Acho que é essa do leão mesmo né. E mano. Vai ter o novo forte cara. Lá no Playbox Safari mano. Vai. Eu acho que vai remodelar né. Aquele castelo. Pelo que eu lembre né. Eu acho. Eu não sei. Mas tudo bem. Não tem problema. Depois não digo que eu tô mentindo tá. É porque. Meio que acordei cedo sabe. Não me lembro mais nada. Então por favor. Não reclame. Por favor. Me desculpe tá. Me desculpe. Mas enfim. Bora continuar a jogar. Esse jogo aqui né. O jogo de. No meu caso de anjos. E eu falo isso porque tem asa branca né. Óbvio. Tem asa branca. Óbvio. Se fosse vermelha né. Eu ia ser. Né. Ia ser coisa do capi também mano. Né. E não ia ser muito agradável não. O jogo. Se fosse de asa vermelha. Os caras iam odiar muito né. É. Eu acho. Eu acho. Ou talvez. E bem. Esse jogo aqui é muito bom mesmo cara. Esse jogo. Não recomendo você jogar cara. Recomendo muito. Esse jogo tá muito da hora velho. Esse jogo aqui mano. Recomendo você jogar cara. Esse jogo aqui é muito bom mano. Recomendo você jogar né mano. Esse jogo aqui tá muito bom. Muito bom mesmo. E tá uma perfeição. Meu Deus cara. Olha isso mano. Olha pra baixo fi. Um monte de água. Caramba mano. Isso que eu chamo de vida. Isso que eu chamo de vida cara. Mas enfim. Tchau galera. Até mais. E fui. Até amanhã. E. Ui.